Boa noite, eu sou Vânia Funaro, sou bibliotecária da Faculdade de Odontologia da USP, e quero parabenizar a obra de vocês, fiquei até muito emocionada, mesmo porque eu fui professora de biblioteconomia do Laécio, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E, na época, dei carta de recomendação para fazer estágio na Biblioteca Mário de Andrade. Então, são coisas que acontecem na vida da gente. E ele, como pessoa, que depois é a pergunta que eu quero fazer para vocês, ele, como pessoa, é esse encanto que ele passa mesmo. Ele é uma pessoa carinhosa, agradável, e, para minha surpresa, eu não sabia que o Ricardo tinha sido marido dele. Na época, o Ricardo também cursava biblioteconomia, e a gente via, assim, o Ricardo é todo bem diferente, ele é todo bonitão, não sei se você chegou a conhecer, todo bonitão, saradão, enfim. Então, tinha uma coleção de relógios imensas, então ele mostrava para a gente aquelas coisas. E eu pensava, mas não é um perfil de um aluno de biblioteconomia, que a gente tinha lá na FESP. E aí, de vez em quando, eu cutucava um ou outro, eles falavam que eles tinham um salão de cabeleireiro no Rio de Janeiro, era uma rede de salões de cabeleireiro no Rio de Janeiro, de onde vinha, então, toda a grana que eles... O Laércio, ele ostentava... O Laércio não ostentava muito, não, mas o Ricardo, ele era mais de ostentar. E aí, depois, foi a irmã do Ricardo fazer biblioteconomia, enfim, a família toda foi lá para a faculdade fazer biblioteconomia. Então, é uma coisa muito lamentável, a primeira prisão dele, eu soube, eu lembro até hoje que eu estava dirigindo na Marginal, e na época o Cláudio, que era diretor da escola, me ligou e falou, Vânia, você não sabe quem eu estou vendo na televisão. Eu falei, quem? Ele falou, Laércio. Eu falei, como assim? O que ele está fazendo na televisão? Ele é ladrão de livros raros. Então, foi aquela coisa assim, os alunos revoltados, enfim, foi uma situação bastante constrangedora para a gente. E aí ele ficou preso, acho que um ano e quatro meses, depois voltou para a faculdade, mas ele não conseguia terminar uma disciplina, porque ele sempre ficava de DP, 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 até ser jubilado. Então, não conseguiu terminar o curso. Mas a escola deu várias cartas de apresentação para ele, no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, na Biblioteca Pública do Paraná, e tem uma prima que também é bibliotecária lá, ela também entrou em contato com a gente, porque ele tinha furtado revistas raras também da biblioteca. Enfim, eu fiquei muito curiosa quando eu soube do filme, parabenizo mais uma vez vocês, e eu queria saber de você, que ficou mais tempo com ele, esse tempo todo da filmagem, como é que você vê o Laércio como um cidadão que acha que pode roubar o patrimônio público porque ninguém cuida, por exemplo? Se você acha que se um dia ele vai sair, provavelmente, e se você acha que ele tem conserto, se a prisão cura, como o advogado falou, sei lá se foi essa palavra que ele falou, mas eu não sei, já está no DNA dele. Eu queria saber disso. Obrigada. Bacana. Agradeço demais a sua participação. Já tinha ouvido muito falar de você, inclusive. É muito interessante conhecer essa circunstância. E, de fato, é isso. O Laércio, justamente para ter atingido a projeção que ele atingiu, para ter conseguido fazer negócio com quem ele fez, certamente ele se valeu desse poder de carisma que ele tem, que é realmente bastante impressionante. Ele tem um poder de sedução muito forte. Agora, é engraçado, assim, que quando a gente começou esse filme, a gente tinha, até pela nossa formação de jornalista e de jornalista investigativo, a gente tem aí outros trabalhos que vão mais nessa linha, a gente tinha até a intenção de tentar desnudar esse mercado negro de artes, tentar mergulhar nisso, mas, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o filme, na verdade, se sustentava pelo perfil do Laércio. O Laércio, como pessoa, como personagem, era mais do que o suficiente para segurar o filme. E, evidentemente, eu me debruço muito sobre essas reflexões, sobre quem é o Laércio. Então, eu tenho algumas imagens na minha cabeça. Eu comparo muito o Laércio ao Coringa do Batman. Acho que o Laércio parece que o objetivo dele é ver o circo pegar fogo. Então, ele tem essa moralidade que é muito cínica e sincera ao mesmo tempo, de uma sinceridade cortante e que é evidente que não dá para compactuar com o que ele faz. E é óbvio que o filme não está aqui para defender o que ele faz, sob hipótese alguma. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me valer de uma expressão que o nosso operador de áudio, o Rafael Veríssimo, usou e eu achei perfeito. O Laércio gera, não só no filme, mas no convívio diário, uma série de vales de empatias. Tem momentos que você conhece o Laércio e fala, meu Deus, esse cara é muito legal. Aí você para para a presença e fala, meu, calma, espera aí. E eu acho que é isso mesmo. E é por isso que ele é tão fascinante. Eu imagino que vai ter gente que vai ver esse filme, como eu próprio disse para ele, que vai sair daqui achando que o Laércio é uma pessoa bacana, incrível. E vai ter gente que vai falar que ele é um monstro e que precisa estar preso mesmo. E vai ter gente que vai, talvez, conseguir enxergar o caminho do meio. E, sinceramente, eu acho que essa é a virtude do filme, na minha opinião, que consegue despertar esses vales de empatia, essa montanha russa de sensações e de impressões sobre ele. Vou passar um pouquinho aqui para o Caio também. Eu, sinceramente, não tenho resposta ainda para a sua pergunta. E acho que o documentário, embora a gente fique caçando a resposta durante alguns anos, nem sempre a gente alcança essa resposta. e, enfim, a gente até gostaria que ele tivesse oportunidades de usar essa inteligência, esse conhecimento acumulado, não só dos livros, mas conhecimento acumulado da vida mesmo. Ele circulou, como pouquíssimos brasileiros, circulou realmente nas altas rodas e nas rodas mais marginalizadas da população. Então, ele é um cara com um conhecimento acumulado impressionante. Mas, enfim, ao mesmo tempo, ele tem desejos, tem... e a gente torce para que ele consiga achar outro caminho. Tem um pouco disso. Só completar, que, na verdade, acho que acabei não respondendo a sua pergunta. Com o Caio, a gente já conversou muito sobre isso. O Lays é claramente uma pessoa muito inteligente. Isso também gosta-se dele ou não. Isso é inquestionável. Ele é uma pessoa inteligente, é um cara que tem um conhecimento autodidata muito impressionante. E aí, assim, certamente é uma pessoa que, se tivesse tido as mesmas oportunidades que nós tivemos, de ter estudado em uma boa escola, enfim, eu acho que ele teria, hoje, um outro caminho. Ele poderia estar, inclusive, não sei, na direção de algum museu. Enfim, porque ele é uma pessoa que tem muito conhecimento mesmo. Eu também queria só lembrar que o Lays já ficou dez anos preso. Foi condenado agora, novamente, no começo desse ano, a mais dez anos de prisão. Não sei se vai ficar tudo isso, porque há progressão de regime. Então, é provável que ele saia antes disso. Mas eu queria lembrar que o Lays furtou essas coisas e já foi preso e ele não está de ter uma usareira eletrônica em casa. Então, assim, acho que a gente sempre precisa também ter essa... E manter isso em mente. E, como alguns personagens dizem, no final das contas, ele acabou pagando sozinho esse pato. Então, é evidente que ele precisa ser punido, é evidente que não se deve compactuar com o que ele fez, mas acho também que a gente precisa ter um pouco mais de olhar crítico para entender as várias nuances desse mundo. Eu fiquei curiosa em relação à mãe dele, que ele bota fogo na Biblioteca Nacional pela mãe, isso é um perigo. Você teve contato direto com a mãe, a mãe sabe o motivo do porquê ele está na prisão? Sim, sim. Eu tenho contato com a mãe dele e a mãe dele sabe de tudo, da vida dele. Ela sabe dos motivos que o levaram a ser preso. Ela lamenta, evidentemente, por ser mãe. A gente acha até... Enfim, sempre achou muito singelo o fato do Laércio passar o filme inteiro se orgulhando daquilo que fez e querendo realmente ser esse grande ladrão de livros. O único momento que ele mostra, talvez, duvidar desse caminho é... Imagino mostrar isso para a minha mãe enquanto ela ia brigar comigo. Curioso, assim, que ele não tem medo da polícia, não tem medo da justiça, mas tem medo da mãe brigar com ele. Posso eu fazer uma pergunta? Eu conheci o Ricardo em uma situação com ela. Eu sou marido da mãe. E ele, num centro cultural, num trabalho que estavam todos fazendo quando ela era professora deles, ele abriu uma caixa sobre uma mesa, num café, num centro cultural na Vila Mariana e me mostrou para me vender vários relógios em ouro que não eram obras. Vários. Relógios de 100 mil reais para Patek Filipe, Vacheron, e aquelas coisas que a gente já conhece. Vários. Não é obra de arte. Ou é, né? Fato, é obra de arte. É obra de arte. É. Mas o valor, o valor como relógio, o valor que ali não era visto como, não estava sendo visto, embora eu concorde que é uma obra de arte, mas ali era uma mercadoria. E aí a minha pergunta, embora tenha a opinião de que seja uma obra de arte, os relógios que eu vi não eram tão antigos a ponto de serem valorizados pela época. Eram mais recentes. E muito interessantes. Super interessantes. A pergunta é, isso é, dá para, o crime levado ali para as obras de arte, não se misturou em certos momentos? Vocês não perceberam se não houve uma mistura de crimes aí, entre obra de arte, uma coisa, você roubar a obra de arte, a outra, você ter uma coleção de vários relógios para comercializar, que fatalmente também obra de furtos ou de negociações estranhas? Essa é a pergunta. Vou responder uma parte da pergunta que eu posso responder, que eu me sinto capaz de responder. Talvez o Caju tenha outra contribuição também para acrescentar. Mas, basicamente, o filme começa, a história começa em 2012, quando o Laércio está preso, essa nossa história. Começa com o Caju mandando essa primeira carta e a primeira entrevista em 2013, quando ele sai da cadeia, a gente resolve, lá na produtora do Cauê, poxa, vamos fazer assim, que esse cara tem uma história incrível, vamos fazer uma entrevista para gravar alguma coisa aqui. Ficamos cheios de ideias e o fato é que depois ele foi preso de novo e a gente só veio a concluir, conseguir filmar realmente acompanhando mais para frente. Mas, em 2012 e 2013, já é um período em que essa pujança, digamos assim, do produto dos furtos do Laércio já era muito pouco palpável para a gente. Ele era um cara que andava de chinelo, chegava na produtora de metrô e tal. Então, assim, até a gente ficou, em vários momentos, debatendo sobre como o filme poderia dar conta desse auge do Laércio, que seria um pouco isso que eu estava citando aqui. A gente até usa ali aquele efeito de arte para tentar ilustrar um pouco o fato de que, nas cartas, ele diz que comemorava com chocolate amargo, flores e velas perfumadas, que ele tinha essa vida de ostentação mesmo e tal. Mas, basicamente, não é algo que a gente conseguisse... A gente não tinha no filme condições de chegar a isso, a não ser pela fala e pelos relatos dele, porque a gente chegou já no momento em que o Laércio já não tinha quase dinheiro para pagar o advogado. O filme chega um pouco atrasado nesse momento. Talvez, até se a gente tivesse chegado antes, o Laércio nem quisesse contar a história. São dessas coisas que fazer documentário também você nunca consegue... É um recorte dentro da vida desse cara. E eu acho que o Laércio, no final do filme, ele diz que teve um determinado momento em que eu me perdi. E eu acho que é isso. O Laércio, na cabeça dele, a leitura que eu faço também é que isso nunca teria fim, que ele poderia continuar furtando, 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 não seria pego, porque, de fato, no começo era muito fácil. Ele sempre disse isso, era muito fácil. Ele entrava nos lugares, conversava, botava as coisas na mochila e saia andando. Enfim, o próprio delegado da Polícia Federal atesta isso também. Mas se combina essa facilidade que o Laércio teve no início a um traço da personalidade dele que é o dinheiro na mão é vendaval. O Laércio é aquele cara que tem e gasta. Então, a mãe dele já me disse isso também algumas vezes. E é isso. Acho que ele foi gastando, comprando carro, esbanjando, nessa vontade de viver bem, de ter uma vida suntuosa. E, quando ele teve os problemas, ele gastou tudo também para tentar se defender e não deu muito certo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro advogado do Laércio foi o Laércio Benco, que, até dois meses atrás, era secretário estadual de turismo do governo do estado de São Paulo. Um cara que foi deputado, enfim, ele teve recursos para bancar advogados de autoestirpe e, evidentemente, perdeu tudo. Então, da mesma forma que veio, foi. Oi. Ainda nessa questão sobre o que ele foi adquirindo de dinheiro ao longo da vida, porque, no filme, ele fala que ele conseguiu comprar duas casas em São Paulo, uma casa no Guarujá, e, talvez, por causa dessa relação com a mãe dele mesmo, de pessoa que, cresce sem muitas condições. Algo disso ainda existe ou a justiça tomou? Ele acabou liquidando? Não, ele perdeu tudo, basicamente, até onde eu sei, até onde ele me... Evidente que a gente tem uma proximidade, a gente construiu isso para o filme, mas eu também não tenho ciência completa da vida do Laércio. Mas, pelo que eu percebo, pelo que a gente percebe, eu acho que ele está sem grana nenhuma. Então, essas coisas que ele tinha e acabou vendendo. Acho que tinha coisas, inclusive, que nem no nome dele estavam registradas. Mas, para ser bem sincero, isso é uma coisa que a gente nunca... Ele contava para a gente, o Laércio fala demais, então, ele gosta de falar. Então, por exemplo, às vezes, ele vai comentando algumas coisas e a gente tinha uma certa dificuldade até para determinar a curácia da informação. Então, por exemplo, ele falava sobre os carros, ele se confundia com os modelos de carro, ele falava, comprei Cherokee, comprei BMW, comprei não sei o quê. De fato, ele teve carros importantes, carros importados, mas ele teve um PT Chrysler, por exemplo, que ele não cita aqui no filme. A professora aqui... A professora aqui... A gente já chegou a ter um Audi A3 e um PT Chrysler. E essas duas marcas, por exemplo, ele não citou aqui. coisas que você vai investigando, enfim, pesquisando ali inquéritos da Polícia Federal, então, você consegue entender isso. Mas é isso. Acho que hoje ele está com a mão na frente e a outra atrás. E naquele último take que ele está sendo preso, naquele último take que ele está sendo preso, ele pede desesperadamente para que alguém fosse ajudá-lo lá na delegacia. e é dado um conselho para ele chamar a mãe dele ali. Faltou um apoio para ele ali. Estava em norte. Na verdade, ele foi até a Justiça, na verdade, ele foi até o Tribunal da Justiça Federal lá para pesquisar e responde a vários processos. E aí, ele foi pesquisar nas diversas varas nas quais ele responde a processos, e uma delas descobriu que ele havia sido condenado. e esse processo na verdade se refere a um crime de 2004, 13 anos atrás. Enfim, apesar de ser um crime bastante antigo, de 13 anos, ele foi pagando uma pena muito alta, de 11 anos, e aí... Puxa! Agradeço a oportunidade mais uma vez. Parabéns a todos. Mas só para comunicar, a casa dele, a gente nem... A gente não combinou com ele, que a gente não via na casa dele. A gente tinha uma coisa na gravação da periola de Chile, e depois, mais tarde, que a gente queria perguntar para a sua casa. Então, a casa dele é até comunica mesmo. Tem um colchãozinho, uma TV de tubo, tem uma geladeira que talvez tenha coisa mais de bariola ali, né? Então, a cidade serveu de tudo. A casa da menina dele é uma aluguel que pode ser muito paga, mas a vida, o que você vê, o que você vê, o que você vê, o que você vê, o que você vê. Essa situação tem que testemunir, assim. Oi, boa noite. não sei se vocês já tinham apresentado, o que vocês já escutaram de feedback, mas, como espectadora, foi muito gostoso acompanhar como as várias perspectivas do personagem é apresentado. E tem um momento de muita empatia quando vocês contam. O mais importante era contar a história dele, não o caso. A justiça não vai estar nesse documentário. mas, como espectadora, também é uma quebra ver a Tarde a Preta, e mesmo vocês explicando que não poderiam entrar nesse debate, não sei nem como nomear isso, mas parece que é um momento de aproximação entre vocês e o próprio Laércio. Parece que, assim, gente, esse nome deve ser da pontinha dessa pirâmide, de alguém que a gente possivelmente conhece. E não sei, fiquei imaginando vocês editando esse material e o que a gente faz com isso, sabe? Só para compartilhar mesmo. É, assim, o documentário não tem nesse limite. Em alguma medida, a gente, enfim, não tem sido um tema longo, exotivamente debatido e tal, ao final, a gente chegou à conclusão que a maneira mais honesta de apresentar esse limite era ser transparente mesmo. A gente tinha essa fala, a gente realmente tem essa fala, a gente, por circunstâncias diversas, mas, principalmente, diante de uma situação, a gente tomou uma decisão, então, uma decisão nossa, diante dessa situação que se apresentou, a notificação, a gente tomou uma postura e uma postura assumida pelos realizadores. E aí, o público pode questionar, pode, mas a gente sempre preso pela transparência nesse caso, assim, que era uma acusação e a gente tomou esse caminho e nem o documentário, nem a polícia arrumindo para o Laércio conseguiram chegar a essa pontinha da pirâmide, essa pontinha da pirâmide segue de uma maneira focada. Então, a frustração também, um pouco, mas a gente puxa as partes. Eu queria saber um pouco sobre, sei lá, o que vocês propuseram ou conversaram com ele sobre essa nova vida. Tem um momento em que o Caju fala sobre uma nova vida para ele. O que ele tem em mente sobre essa nova vida? Se ele está percorrendo, se imagina na hora que ele foi preso, ele estava percorrendo as coisas, não sei o quê, imagina que ele deve ter algum projeto na cabeça. Então, desde que eu conheci o Laércio, a primeira vez que ele estava preso em Bangu, saiu, foi preso no interior de São Paulo, saiu, foi preso de novo em São Paulo, saiu, está preso agora no Rio. Nesse vai e vem aí, desse déjà vu carcerário com a gente próprio de aqui, a gente vem trocando uma série de correspondências, que a gente se mantém em contato. e assim, o Laércio já manifestou várias vezes a vontade de talvez escrever um livro, por exemplo, contando, ele até escreveu um livro, na verdade, sobre a passagem dele para o Bangu, que se chama Abalei Bangu, contando um pouco do dia a dia dele no cárcere, de Bangu, ele tem umas histórias inacreditáveis, e também tinha uma vontade inclusive de fazer uma pessoa de cara de Miranda, que de fato é um fã e conhece bastante, mas assim, o Laércio tem muito processo antigo, inclusive, então ele é uma pessoa que tem uma capivara, como se diz aí na gíria da justiça criminal, bastante extensa, então não sei quanto tempo ele vai demorar para se livrar disso, certo, vai se livrar disso, e, enfim, também a gente sabe que uma pessoa como ele que já tem aí um currículo extenso no mundo do crime, talvez não tenha a maior das facilidades para construir a vida, assim, enfim, é isso, acho que o filme é uma coisa bem triste, assim, é estranho, assim, por isso que eu fico pensando muito sobre essa nossa relação que a gente construiu e, assim, para ser sincero, é tudo muito recente, não tem onde responder isso, assim, tem até um texto do filme que em algum momento foi um processo longo, né, mas em algum momento ele fala que eu sei que isso pode trazer um benefício para mim, né, então, em algum momento a gente até conversou sobre isso, sobre a notoriedade que ele poderia atingir falando toda a história dele e tal, e ele, enfim, é palestrante, enfim, de alguma maneira contar a história dele como várias outras pessoas com histórias mais malucas do que ele fazem. E tem outro dado também que é que no dia que a gente foi visitar a ferida do Chile, ele reencontrou as pessoas e tal, ele falou e a gente contou também falando um pouco aí no carro sobre a possibilidade de fazer alguma coisa de comércio, assim, porque o cara tem um talento realmente para o comércio é invejável, essa coisa de carisma, tal, então, ele falou, pô, de repente eu compro uma banquinha aqui e volto a trabalhar com coisas antigas e tal, enfim, sabendo que seria difícil talvez algum dar um emprego para ele, ele já também imaginava essa coisa da facilidade que ele tem com um bom vendedor, assim. Só uma curiosidade também, uma vez o Lás me disse que os três fins preferidos dele são a lista de Schindler, o Poderoso Chefão e o Prêmio Amis Forcapares. O Prêmio Amis Forcapares é justamente a história daquele falsário, né, que no final das contas virou um consultor, né, para o sistema financeiro, né, e dar uma dica para o Lás e o Lás Eu ia perguntar só justamente sobre isso, ia perguntar os livros preferidos dele que ele lê. O Lás eu lê bastante, assim, né, então, inclusive, quando ele ficou preso no Bangu, ele montou uma biblioteca, né, um presídio até para diminuir a pena. Agora, ele está preso lá no Rio, ele também está montando uma nova biblioteca lá, inclusive solicitando doações de livros, ele até mandou uma carta, né, que foi notícia aí no Globo sobre o título do cara de pau, né, assim, ladrão de livros pedindo livros para as instituições do doutor. Então, o Lás é um cara bem avisado, né, mas, mas, de fato, ele, mas, de fato, fez isso, assim, e foi bastante elogiado até, segundo ele, pelos diretores do presídio. Então, é isso, acho que é por isso que o Lás é tão interessante, assim, sabe, e, ao mesmo tempo em que, né, cometeu uma série de crimes e não dá para passar uma cabeça e tem essas outras coisas, assim, que vão gerando, né, esse vale de empatia. É, é, ele falou que eu leu a menina que roubava livro, inclusive, né, pediu que eu leia se eu não li, na verdade, eu comprei, eu comprei, mas não li, vou, vou, eu comprei, eu comprei, mas não li ainda, mas ele, 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 ele dizia que ele adorava muito a coleção Vagalume, né, que ele ficava, inclusive, convencendo outras coisas a ler, começando a pagar muito, né, uma imersão aí, bacana no mundo da literatura, é, mas, cara, ele tem uma cultura vasta, assim, né, de Machado de Assis, enfim, é isso. Eu acho também, assim, não é que ele é um eu dito, né, ele não é um professor titular da USP, né, assim, não é isso também, mas ele é um cara que tem um conhecimento autodidata bem, bem robusto. Então, a gente tem uma curiosidade também que, que essa, essa última notícia, a última notícia que saiu sobre o Laércio é o fato dele pedir livros para bibliotecas que ele curtou, né, como ele abusar, tal, a justificativa dele é que ele está pedindo livros comuns que as pessoas permitem e tal, são muito raros que ele está pagando para a biblioteca não perdido. E o filme foi acusado de ter sido, na verdade, estrategista desse pedido do Laércio para promover um lançamento do documentário, né, se a gente tivesse articulado isso com uma agência de propaganda, o Laércio pede um vídeo para fazer uma doutrina. Como se fosse possível controlar o Laércio, né, como se o Laércio fosse um cara super razoável, passível de conselhos, né. Boa noite. Eu queria saber se vocês acham que ele vai conseguir assistir esse filme, é a minha curiosidade massa, e como que foi o processo de filtrar essas cartas, porque ele mostra muitas cartas que ele recebeu, se vocês tiverem acesso a essas cartas, já leram, e eu vi que as cartas também, de alguma maneira, fizeram parte do roteiro do filme, bem entrelaçado, assim, como que foi esse processo de filtrar e de alguma maneira tecer isso no documentário? Então, vou começar pela segunda pergunta. Na verdade, o filme se baseia, né, essa linha de costura narrativa com as cartas trocadas entre mim e o Laércio, então, a gente usou as cartas que ele mandou para mim, né, então, eu tenho aí dezenas, quase centenas de cartas que ele me mandou, e aí, então, né, eu ver as cartas e pensar ali os melhores momentos para poder fazer essa costura do roteiro. sobre a possibilidade dele assistir ao filme, a gente, inclusive, vamos deixar o Caipó, do roteiro. Então, a gente queria até terminar o filme com isso, né, uma das nossas vontades era que o Laércio narrasse as cartas que ele mandou para o grupo e ele assistisse o filme e a gente terminasse, assim como ele assiste o teaser, que a gente terminasse o filme com ele assistindo o filme e dando opinião, gostei, gostei, merda, né, nessa palavra dele. Mas ele foi preso e a gente não conseguiu, tentando, desde junho, acesso ao presídio para uma nova rodada de conversa, porque ele assistisse o filme, porque ele narrasse as cartas que a gente tinha que mostrar. E aí, não deu certo até agora e acabou, então, a minha voz também para narrar as cartas dele. Mas era uma das ideias do filme. Mas a gente discutiu isso bastante, né, assim, e sobre esse ponto de vista eu ainda acho, mesmo que o Aécio estivesse livre, assim, eu ainda acho que a estratégia de deixar o Caio narrar me parece interessante porque é basicamente o nosso olhar, né, então, assim, eu sempre advoguei, né, isso, a gente teve discussões sobre isso e eu sempre parti nessa teca de que eu achava importante que o Caio esse, né, assumisse a voz do Aécio nessa troca de cartas para que se mantivesse o olhar dos diretores, o nosso olhar sobre essa história toda, né, então, acho que se o Aécio narrasse as próprias cartas, talvez fosse gerado um ping-pong ali que confundisse um pouco os rumos do filme, assim, sabe, então, enfim, eu acho que, né, uma das coisas foi uma história acertada. Aí eu tive que fazer uma preparação de atores para narrar o bom, 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 meu repertório diário, aí saiu essa brilhante interpretação. Eu não sei até que ponto é uma pergunta, uma observação, mas, assim, você fala no início que, até o início da reportagem, ter chegado esse personagem riquíssimo na mão de vocês, era a intenção de fazer a reportagem sobre esse mercado todo. Esse personagem é riquíssimo, ofuscante mesmo, assim, a gente sabe, e eu conhecendo o trabalho de vocês, sabe que eu sei como vocês sabem escolher bons personagens para contar uma história. E dois temas que foram falados, inclusive, dois temas, duas situações, sobre moral e ética, ele falando de ética dentro do crime, o delegado da Polícia Federal falando sobre moral, em certo momento você falou da amoralidade dele, e, assim, por isso que eu falo, eu não sei até que ponto é uma pergunta, mas, assim, eu acho que, da forma mais ética possível, o filme de vocês conseguiu falar a história que vocês queriam, através desse personagem riquíssimo, e o quanto isso, essa moralidade, inclusive, do nosso tempo, que é o tema, e, sim, vamos continuar falando de Laércio, saindo daqui, mas até que ponto vocês acham que missão cumprida? Então, sinceramente, acho que esse é um filme que, no final das contas, fala sobre vaidade e existência, sabe, existirmos, a que será que se destina? E aí, sobre esse ponto de vista, a Suárez fosse um ladrão de carro, um ladrão de banco, um ladrão, o que quer que seja, seria secundário, como é, na verdade, é evidente que o filme sustenta a gente construir esse contexto e entender um pouco do funcionamento desse mercado, desse mundo, que para muita gente, não o pessoal da ECA, mas para muita gente é desconhecido, das bibliotecas, enfim, do mercado de artes, mas eu sinceramente acho que o que sustenta o filme, na minha opinião, é o Laércio como personagem, como essa pessoa que desafia os nossos conceitos sobre civilidades, com o pacto social, uma pessoa que o tempo inteiro está jogando na sua cara que o pacto social mudou de sete, assim, então, acho que, e ao mesmo tempo, a gente se debateu muito, o Caio e a minha namorada são muito testemunhas, assim, do quanto a gente bateu cabeça para tentar achar um caminho que não fosse desrespeitoso com o Laércio e com a sociedade, entendeu? Porque é evidente que a gente está tratando de crimes e é óbvio que existem pessoas que podem se sentir apelidas com isso, elas estão no direito delas, é totalmente legítimo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, se fosse para olhar para essa história da forma como ela é sempre contada, também não faz sentido fazer um filme, né? Se fosse para fechar o Laércio como um bandido inesculpuloso, como ele é sempre fechado, não teria muito a acrescentar, né? Então, acho que essa é a beleza do cinema também, dá-se um out para a gente entender que as coisas são um pouco mais complexas do que, às vezes, elas aparecem com o ser. Queria comentar o seu trabalho de câmera na mão naquela feira, muito bacana, deu uma cinematografia maravilhosa esse filme de trabalho maravilhosa. Meu nome é Radamés. Acho que o meu nome é Néz. Esse filme, no começo, a gente tinha uma ideia, mais ou menos, de fazer um goque, uma ficção, assim. Então, o processo fotográfico, mesmo de como a gente iria contar essa história, foi meio que acontecendo, assim, né? Então, deu a primeira entrevista, e a gente não sabia muito bem o que a gente tinha web, não sabia muito bem como fazer, aí as coisas foram mudando, ele foi preso de novo, a gente entrou para fazer a entrevista, e ele fez um outro, ele só documentário, sabe? Não, não fez a mão de produzir imagens, assim, e, até ontem, assim, eu ainda achava que valia, né? Colocar algumas coisas mais cinematográficas, né? Mais com cara de ficção, ou a gente narrar isso de uma forma mais bonita, né? Do que essa... Mas eu acho que do jeito que ele está, e é também dos outros filmes que a gente faz juntos, assim, o defeito, assim, é um salto para o filme, assim. Eu acho que essa câmera na mão, ela é importante para dar essa realidade, assim, e, apesar de dar muito trabalho, assim, porque a gente filmar muito e espera a coisa acontecer, né? Na frente da câmera, nesse estado, né? Mas eu gostei também do produto final, eu fico com... com... clipeirado, assim. O Cauê é o cara, enfim, além de... brilhante, que eu falo de uma formação técnica recolhável, ele tem uma impressão também impressionante, assim, então, a cena, por exemplo, do ônibus, em que você viu o Laís falando mais pelo reflexo e tal, isso você não produz, isso acontece e é o olho do fotógrafo. E a gente também viu, estava em um momento, até do documentário mesmo, do cinema, mas principalmente do documentário, tentando se aproximar da ficção, construindo, através da imagem perfeita e do empadramento perfeito, cenas ficcionais com personagens reais, né? Isso não é uma onda nossa, a gente sempre... Não que a gente não goste desse tipo de documentário, mas a gente vem do jornalismo, de acompanhar e deixar as coisas acontecerem na nossa frente, ser surpreendido, a gente não tem nem essa capacidade de direção para realmente formar um quadro, deixar... conversar com o personagem, de alguma maneira, rolar uma situação de um vídeo, né? Então, até por isso, aí é mais um papel, né? Na montagem, que acabou, de alguma maneira, desagradando o Cauê, eu achava que essas sujeiras eram importantes para mostrar que é uma fotografia sempre em busca de alguma coisa, né? O Cauê está agitando ali da câmera, ele está... Na hora que passa o caminhão, ele vai para a câmera para cima, bota de novo, porque a gente não pediu para o caminhão passar, né? O caminhão passou, a gente estava lá, mexeu, correu para o tripé, estava a câmera subindo, e ele conseguiu belas imagens. Então, essa busca do trabalho e tal, embora ele não goste, mas é para valorizar o trabalho. Augusto, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu acredito que vai se tornar um clássico aí, uma obra de referência. E parabéns ao CCC, né? Coincidentemente. O personagem faz um perfil dos prisioneiros, mas também dos clientes dele. É muito triste. No caso dos prisioneiros, eu acho muito pouco provável que eles até algum dia tenham contato com essa obra. mas esses poderosos que não são citados aqui, eles vão ver. E eu não sei se vocês, certamente vocês devem conhecer o caso do Orson Welles. Então, ele empreendeu numa narrativa que, aliás, é considerada uma obra prima a melhor de todos os tempos, mas ele se afundou na carreira por razão disso também. Então, a minha pergunta é qual é o futuro do trabalho de vocês nessa linha. Porque nessa linha também, vocês têm uma cesta farta de trabalho por 50 anos para contar todas essas histórias da bandidagem brasileira em todos os níveis. mas há sempre o risco de serem cerceados, dessa liberdade de criar e mostrar a realidade de alguém que realmente é um problema. Chegou o momento de fazer uma certa autopropaganda aqui. Esse é o quarto filme que eu e o Caio dirigimos em conjunto. O primeiro se chama Carne e Osso, que é um documentário sobre condições de trabalho no frigorífico. Então, hoje, o filme foi lançado em 2011, hoje, os frigoríficos são abelindo prazer mínimo. Mas naquela época foi um filme que, evidentemente, dentro das suas limitações que o documentário tem, ele provocou uma série de infradições e, inclusive, de mudanças nas condições de trabalho dos frigoríficos brasileiros. Porque, para quem não sabe, o trabalho no frigorífico era uma atividade absurda em termos de geração de doença, de trauma, de cortes, de mutilações. E a gente comprou uma briga grande naquela época. Enfim, mas a gente deu tudo certo. Quando a gente fez um outro filme chamado de racista de pecado de uma obra amazônica e fala sobre os impactos socioambientais da hidráquica de Giral lá em Rondônia, no Madeira. Também foi um filme que teve alguma repercussão e a gente também botou o exemplo ferido aí das empreiteiras. Tudo isso também pra Lava Jato. Eu passo a gente um som documentário chamado Intrusão de Bem, que basicamente acompanha o deputado João Guilhes em Brasília pra falar sobre a ascensão do conservadorismo e sobre esse momento de polarização sem precedência do país vivo. Então, assim, de alguma maneira eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente optou também por esse caminho de fazer documentários que dialoguem com a realidade, dialoguem em termos espinhosos e de alguma forma colocam eles na ferida porque uma coisa que a gente percebe muito assim e isso talvez tenha a ver com o próprio financiamento da atividade cinematográfica no país e esse incentivo. Mas, enfim, acho que tem uma série de discussões nada contra isso, mas acho que os documentários que botam o dedo, que mexem no espelho, eles têm uma dificuldade de se realizar, inclusive, de achar gente top de fazer, de projetores que banquem, de patrocinadores que invistam. Então, enfim, é difícil cavar esse espaço. de alguma forma a gente está tentando fazer isso. Evidentemente, eu gosto de ressaltar isso, a gente tem o pleno conceito do nosso tamanho, não estou dizendo que vamos marcar época ou fazer descobrir a América e longe disso, mas é um caminho que a gente está tentando trilhar, se forçando nessas histórias que dialogam com a realidade e provoquem incidência social. Acho que teve uma incidência social, uma expressão de incidência social, acho que talvez alguma opinião melhor rejuma o nosso trabalho. mais para documentar, para trás é não, não é? Então, o Cauê falou que era muito interessante essa questão da câmera na mão e paralelamente na cena final, quando vocês estão entrando em um presídio, são várias e várias malas do que eu suponho ser equipamento. Então, a minha primeira pergunta era essa, basicamente, as dificuldades de equipamento ou quais equipamentos vocês levaram ou se acabaram optando mais por câmera, se era DDS normal, se era mais câmera grande. e a minha outra pergunta, que eu abusava de fazer duas, era como, com formação jornalística, como que foi esse, talvez, esse conflito mesmo de se aproximar tanto e ainda mais de jornalismo investigativo, que, querendo ou não, a gente acaba tentando impor um distanciamento e, quando você fala para ele, no fim, vamos pensar em um outro jeito de levar a vida, mostra uma aproximação. ele liga para você, para você avisar a mãe dele. Então, talvez, esses conflitos jornalísticos que foram surgindo durante esse tempo, porque foi muito tempo de acompanhamento do personagem. Vou começar, então, antes de ver a segunda, para quem passa para ele. Esse, na verdade, acho que é o segundo documentário que, de alguma forma, me envolvo, visceralmente, com a história e com o personalismo. Esse é o que a gente fez com o diante, que a gente gravou há um de quatro anos. Então, foi uma conquista longa também de confiança, de intimidade, para a gente poder conseguir revelar algumas coisas da intimidade dele que não são reveladas diariamente, o que o próprio dizia. Ele se sentia mais invadido em teatras, com a vida mais devassada pelo filme que a gente fez do que pelo Big Brother, por exemplo, em Benno. E com o Aécio foi a mesma coisa. a história, eu comecei com esse interesse jornalístico meio padrão, só que, para a história também se desenrolar, evidentemente, eu fui me aproximando dele e essas fronteiras são tênis mesmo. E, sinceramente, acho que não existe uma receita de limitação do que fazer e o que não fazer. Sei lá, evidentemente, é confundar em livro. Mas outras coisas de tentar me aproximar do Aécio e conquistar a confiança dele. Sim, e aí, a gente também discutiu bastante sobre isso. Existem alguns métodos que ativam um certo positivismo de como se portar diante da câmera. O Coutinho, por exemplo, que tinha a experiência de só chegar e conhecer o entrevistado no ato da filmagem e não gostava, por exemplo, desse lance das denições dos cortes entre o descolamento entre a imagem e o áudio. Enfim, ok, é um sistema de trabalho, mas não estou nem... Eu falo isso justamente para dizer que existem pessoas que talvez queiram criar um caminho muito específico, eu estou chamando de positivismo e de método, a visão mais cartesiana, mas eu acho que a nossa história foi sempre meio essa, de que as coisas vão acontecendo e a gente vai se tratando até porque a gente não vive só disso, então a gente está fazendo um filme do Laércio, mas está trabalhando, está fazendo um monte de outras coisas e a vida sempre é mais complexa do que qualquer planejamento que você possa fazer. Então, é isso, quando eu tenho que imaginar que quando ele foi preso não dá para mim, é evidente que eu não poderia imaginar isso. E aí você precisa às vezes tomar umas decisões de bate-pronto. É isso, acho que o tempo, o planejamento da atividade vai te dando trancha para lidar com as situações. E a respeito do Fabrinho, sem dúvidas, acho que meio isso, como eu tinha trabalho, fazer outras coisas, por exemplo, eu tenho uma cama, eu tenho um microfone, quando eu fui do Jean, a gente ia com uma mochila bagazida, eu e o Caju, a gente ia ficar falando do Jean o tempo todo. Esse filme começou um pouco assim, aí veio a Motive, aí arrumou uma câmera maior, a gente trabalhou com uma F5, 2K, assim, foi legal. Eu começo trabalhando com uma 4K, depois eu finalizava, fazer quase o punho todo com essa 2K, mas era uma câmera grande, tinha uma lente legal para usar lugar, então teve uma base melhor do que os outros filmes, que a gente fazia mais na unha, mas mesmo assim, é um tipo de documentário, a gente nunca sabe o que vai acontecer, por exemplo, eu queria muito a gente ter um assistente para me ajudar, mas nesse tipo de filme, é bem difícil, então muitas vezes os meninos levam o tripé, levam a câmera, o assistente não tem nada, por exemplo, no presídio eu não podia entrar com assistente, então foi lá o carro cargou e o ver em cima, levando as coisas, também não podia entrar gravando, mas a gente deixa a câmera gravando, e tal, e tal, e tal. Assim, é um, em filmes como esse, é difícil encontrar uma narrativa fotográfica, assim, sabe, vamos tentar fazer assim, então foi um acontecimento, assim, sabe, então, em termos de equipamentos, também, uma coisa que eu não gosto é ficar trocando de câmera durante o processo, isso aconteceu nesse filme, mas também tem um tratamento de cor depois, então, a gente economiza para um lado, mas para o outro, foi mais interessante. Rapidamente, agradecer também muito a Boutique, assim, que, eu acho que, esse foi de longe o filme, né, que proporcionou que a gente tivesse uma estrutura bacana para trabalhar, assim, qual aí citou aí o processo de finalização, né, de cor, talvez para quem não é muito, né, do ramo, assim, nem consegue perceber, né, a diferença de câmera, por exemplo, então, isso também se deve ao investimento feito pela produtora para garantir uma qualidade bacana de finalização, mas, por todo o processo, assim, né, então, nos outros filmes que a gente fez, né, literalmente, bateu o escanteio cabecear, assim, né, então, dessa vez, acho que a gente conseguiu aí ter uma estrutura muito mais bacana para trabalhar e eu acho que isso claramente se reflete no filme, assim, quem viu outros filmes que a gente fez, não sei, pelo menos não tenho essa impressão, e dá para ter salto de qualidade em termos técnicos e de profissionalismo nesse filme, assim, porque eu acho que eu tenho. Sugestão para o próximo filme, título, 52 milhões. Joga! Joga! A gente fica aí fora se alguém quiser trocar uma ideia. Obrigado aí pela presença.